Olá pessoal, meu nome é Mônica, eu sou professora de matemática, física, química e desenho geométrico. Sou amiga do Alex e vim dar uma força aqui no canal Biomedicando. Vou fazer a correção do PET 2, primeiro ano ensino médio, física, semana 1. Antes de começar, vocês já sabem, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para mais conteúdos e vocês conseguem me encontrar aqui no Instagram, arroba Mônica, aula, underline, particular. O tema de hoje é cinemática. Vamos lá. 1. As unidades de medidas são representações das grandezas físicas, utilizadas em diversas áreas do conhecimento, com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o tempo ou o tamanho de algo, por exemplo. Em todo o mundo, as unidades de medida seguem um padrão determinado pelo Sistema Internacional de Unidades, SI. A partir da unidade padrão estabelecida pelo Sistema Internacional, podemos ainda utilizar outras unidades derivadas dela, o que permite compararmos e ampliarmos a noção quantitativa da grandeza. A unidade utilizada para a massa é o quilograma, para a distância é o metro, para o tempo o segundo, para a velocidade o metro por segundo, para a temperatura Kelvin, para a força, o Newton, entre outras. Das medidas listadas abaixo, faça a transformação necessária para que fiquem corretamente estabelecidas no Sistema Internacional. A. Um carro fará uma viagem de 3.500 km para a América do Sul. Para passar para metro, basta multiplicar por mil, vou ficar com 3.500.000 metros. B. Uma bala de revólver, após o disparo, deixa o cano da arma de médio porte com velocidade de aproximadamente 360 km por hora. Para passar para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Vou ficar com 100 metros por segundo. C. A Estação Espacial Internacional, E.E.I. orbita a Terra num período de cerca de 92 minutos. De minuto para segundo, basta multiplicar por 60. Vou ficar com 5.520 segundos. 2. A Academia Suor e Sorriso estabeleceu um teste físico para quem quisesse se inscrever em uma competição interna. O aluno deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual a alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetros e hora, respectivamente? 2.400 metros para passar por quilômetro, basta dividir por 1.000. Fiquei com 2,4 quilômetros. O que me deixa as alternativas A e E. O tempo, eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, uma regrinha de 3. Vou descobrir quanto vale 12 minutos em horas. Vai me dar 0,2 horas. Letra E. 3. Uma moto está em um circuito de uma corrida e logo à sua frente tem uma reta de 750 metros. Ao alcançar o início dessa reta, está com uma velocidade de 180 km por hora. Supondo que o piloto mantenha a sua velocidade constante durante toda a reta, responda. A. Qual deverá ser a primeira atitude que devemos tomar ao olharmos para os valores dados nessa questão? Gente, eu tenho velocidade que está em km por hora, a reta está em metro, vou passar a velocidade para metro por segundo. Então, devemos converter a velocidade de km por hora para metro por segundo. B. Faça a transformação da unidade de velocidade de km por hora para metro por segundo. Se isso não é uma dica da letra A, fazendo a conversão, basta dividir por 3,6, vai me dar 50 metros por segundo. C. Determine o tempo em segundos necessário para que o piloto passe por toda a reta. E a gente sabe que velocidade é distância dividido por tempo. Fazendo a manobra ali, tempo, então, é a distância dividido pela velocidade. Só substituindo, 750 dividido por 50 é igual a 15 segundos. 4. As 13h30 partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km e o motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou à Laguna? Bom, já está todo mundo em quilômetros, já tem a distância, tem a velocidade. Vou calcular quanto tempo durou a viagem. Basta fazer o quê? A distância dividido pela velocidade. Vou achar aqui 1,67 horas. Eu sei que 1 hora vale 60 minutos. Eu preciso converter a parte decimal. Então, 0,67 horas vai valer 40 minutos. O tempo de viagem total 1 hora e 40. Quando eu somar 1 hora com 13 horas já fui para 14 horas. 30 minutos com 40 minutos vai me dar mais 1 hora e 10. Então, eu fiquei com 15 horas. Ele chega às 15 horas e 10 minutos. 5. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S é igual a menos 2 mais 5T com S em metros e T em segundos. A gente sabe que a função horária é a posição é igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, nesse caso, qual será a velocidade escalar da partícula? É só olhar direto na equação. Velocidade escalar 5 metros por segundo. Qual o tipo de movimento que a partícula descreve? Ela se afasta ou se aproxima da origem da trajetória? Movimento uniforme. MRU. Movimento retilíneo uniforme. Ela está se afastando da origem. Eu sei porque a velocidade é positiva. qual a posição inicial da partícula da partícula na trajetória? Novamente, só olhar na equação. A posição inicial é menos 2 metros. Esse sinal significa que ela está 2 metros antes da origem. D. Em qual posição estará a partícula depois de 15 segundos de movimento? Só colocar 15 na expressão e fazer a conta. Então, a posição é menos 2 mais 5 vezes 15 que vai me dar 73 metros. Gente, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e me segue no Instagram. Está aqui embaixo arroba monica underline aula underline particular. Até a próxima! Tchau!